Eu tava andando na rua, aí escutei um moleque falando isso daqui Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela No fim do baile ela encosta querendo levar o Johnny pra casa dela Então, hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela No fim do baile ela encosta querendo levar o Johnny pra casa dela Então, hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Eu falei, que isso mano, claro que não A gente tem que cuidar das novinha, tem que tratar bem O que será do nosso futuro sem elas? Eu tava andando na rua Aí escutei um moleque falando isso daqui Isso daqui Isso daqui Isso daqui Escuta aí Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela No fim do baile ela encosta querendo levar o Johnny pra casa dela Então, hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela Na ousadia novinha ela mexe comigo e eu mexo com ela No fim do baile ela encosta querendo levar o Johnny pra casa dela Então, hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Hoje o meu menino acaba com a menina dela Eu falei, que isso mano, claro que não A gente tem que cuidar das novinha, tem que tratar bem O que será do nosso futuro sem elas? Eu falei, 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 eu falei Obrigado.